Ela é pura perfeição Com corpinho de violão Ela é pura perfeição Com corpinho de violão ogera e falo pra tu Ela chega aqui no bala e vem empinar no bumbum Vem empinar no bumbum Vem de quatro Vem de quatro Vem de quatro Que no meu bumbum Vem de quatro Vem de quatro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.